Fala aí galerinha, Paulo Paternos aqui mais uma vez na Greenlight no programa 4 Rodas e hoje nós vamos mostrar pra vocês as melhores carangas do mês! Fala aí galera, fala Luizão! Beleza? Galera, é o seguinte, não interessa se tem motor, é importante ter ar-condicionado, tem ar-condicionado? E não é, aqui em Orlando é 40 graus nesse verão, batendo todo dia e eu tô aqui pra falar pra vocês sobre esse carro. Sim, esse carro que você vai encontrar aí no Brasil. Qual que é essa Toyota aqui? Essa aqui é a Toyota SW4 aí no Brasil, aqui mais conhecida como a Toyota Highlander. É um carro aqui em 7 lugares, ar-condicionado, bancos de couro. Eu tô aqui junto com o Paulo, o canal Perguntas. Eu queria agradecer mais uma vez a galera que tá vindo aí do canal, muitas perguntas lá no Instagram. Para de perguntar galera, para de perguntar e vem comprar! Vem, só vem e compra! É isso aí, vem e compra! Perguntando, perguntando, mas tudo bem, pode perguntar, tô brincando, manda lá a pergunta que a gente vai estar respondendo. Vamos lá! 2016, hoje quem vir no canal Perguntas tá aqui ó! Banco de couro hein! Banco de couro, 119 mil milhas, 21,9 milhas. Vamos rasgar? Vai! 20 mil dólares, hoje o carro sai por 20 mil dólares, entrada de 4 mil dólares, dois requisitos básicos. Passaporte, conta bancária aberta, acabou, vem aqui e busca seu carro. Então para um pouquinho, e o negócio do AAA? AAA! Quem vier aqui no canal Perguntas, não esquece, fala para nós, canal Perguntas, Paulo Paternes, um ano inteiramente desgaste do AAA, o que é o AAA, Paulo? AAA nada mais é do que a melhor assistência de estrada aqui nos Estados Unidos. Fura pneu, leva a gasolina, leva a mecânica se precisar, chave quebreza, chave presa, guincho. É a melhor que existe, eu tenho desde que eu cheguei aqui. E outra coisa, o seguro que você faz nos Estados Unidos não tem assistência 24 horas, então o AAA, ele vem para agregar na sua vida, tá? Então vem para cá, Greenlight, Car Sales, 2905 ou de Winter Garden Road, estamos esperando vocês. Mostra para nós, seu netinho! Eu ouvi dizer que aqui é o carro do japa, eu estou vendo Toyota, Nissan, Honda, Honda. É, eu queria falar mais uma coisa para vocês aí, principalmente para o canal Perguntas lá. A referência de Toyota e Honda hoje é na Greenlight Car Sales aqui em Orlando. Você que é brasileiro, está procurando um carro com procedência, com qualidade. Por quê, Paulo? Você sabe que Honda e Toyota aqui são carros que dificilmente quebram, deixam a pessoa na mão. Não dá manutenção. É trocar óleo, é colocar gasolina. Então, para nós que somos responsáveis pelo financiamento, é muito melhor. A gente vende um Toyota e Honda, o cliente volta, troca o carro, volta a comprar. Claro que ter uma Mercedes, um carro importado, uma BMW é legal, mas talvez ali para frente, né? Quando o cara já está estabelecido no país. Então, eu quero falar mais uma vez. Vem para cá, você não vai se arrepender. Nós temos as melhores opções de Toyota e Honda, temos também a Mercedes, temos também a BMW. BMW, é uma opção, às vezes, na loja. Toyota e Honda, você tem várias opções. Hoje, no estoque, eu tenho quatro modelos de Honda CR-V. Vamos falar dessa aqui. Fala dessa aqui para mim, então, menino. É 68 mil milhas, 21.990, é uma EX. Esse carro vem com bancos em couro, creme, coisa mais linda. Bancos elétricos, banco aquece, roda de liga leve, parola de neblina. Renato, eu não sei mais falar não. Tem muita coisa esse carro aqui. Pega um papelzinho lá, anota para mim, porque eu não consigo mais. Agora eu quero saber. Financia. Financiamento. 20% de entrada. O que você precisa? Passaporte. Conta bancária aberta. Vem para cá, pega e sai o carro. Vem. Tripolay, Renatinho. Tripolay. Vem, não. Traz o Renato para cá. Todo mundo que venha pelo Canal Perguntas, até você que nem que já conhecia a loja, fala aqui no Canal Perguntas, para você levar o teu um ano de Tripolay gratuito, que é a melhor assistência rodoviária que existe nos Estados Unidos. Falou o Canal Perguntas. Foi lá, fez um comentário para nós no Google. No canal YouTube, Google, Instagram, o que você quiser. Um ano inteiramente grátis. Tem guincho, chave presa dentro do carro. Pneu furou. Seu esponso está andando no carro, pneu furando. Não precisa ir lá trocar não. É só para ligar e o cara vai lá trocar para ela, tá bom? Tripolay inteiramente grátis. Vem para cá. 2905 Old Winter Garden Road. É isso aí. Mostra para lá essa caranga, Renatinho. Agora eu entendi porque os preços aqui são pequenininhos, porque japonês é tudo pequenininho, mano. É isso aí, galera. Quer comprar carro com procedência, carro bom, vem para a Greenlight Cars 6. Eu vou falar para vocês agora dessa máquina aqui. 2023. O carro está praticamente saindo da concessionária. 2023, apenas 28 mil milhas. Esse carro saiu hoje por 22 mil dólares. E você que chegou agora, tem o seu passaporte em mãos válido e tem a sua conta bancária aberta, você está apto a fazer um financiamento nos Estados Unidos. Sim, você que acabou de chegar aqui, você pode ter um financiamento nos Estados Unidos e já começar a fazer o seu credit score. Para quem não sabe, esse país é o país do financiamento, é o país do crédito. Você tem que criar crédito nesse país. Infelizmente, para nós que estamos acostumados a comprar as coisas à vista, temos que aprender a fazer isso. Aqui na Greenlight, eu consigo para você 14% de taxa de juros ao ano. Taxa de juros simples, hein? Não é taxa de juros mensal. Então, vem para cá, Corolla 2023, 28 mil milhas, 22 mil dólares. 4.400 de entrada hoje. Passaporte conta bancária aberta. Saia para o seu carro hoje, 2905 Old Winter Garden Road. E AAA, embora se você compra esses Corolline aqui, Toyota, Honda, você não vai usar o AAA, mas tem um ano de AAA. Vamos ser bem sinceros, você não vai usar o AAA para um guincho, porque o carro não vai deixar você na mão, mas furar o pneu você pode furar, você pode esquecer a sua chave dentro do carro. Então, vai para uma missa, deixou a chave dentro do carro? Vai lá, assiste a missa, pega o telefone e liga. E quando você voltar, o cara está lá, já abriu o carro para você, já te deu a chave na sua mão. Então, vem para cá, fala para nós que você veio do canal Perguntas Paulo Paternes, que nós vamos te dar inteiramente grátis por um ano o AAA. Um ano de AAA só aqui na Greenlight. Mostra para nós. Bora, Renatinho. Bora, Renatinho. Estava pensando aqui, toda vez que você gosta de ajudar a galera, dar um negócio seguinte. Eu vou me responsabilizar, uma coisa que eu nunca fiz, hein? Quero ver, Paulo. Vou me responsabilizar por uma coisa. O primeiro, a primeira família ou a primeira pessoa que comprar um carro, estou entrando aqui, já estou entrando aqui na hora, galera. que comprar um carro de 10 mil para cima, tá? Legal, legal. Então, a primeira pessoa do canal Perguntas que comprar este mês um carro de 10 mil para cima, além do AAA, nós vamos almoçar tudo. Além do carro com procedência. Além do carro com procedência. Além do carro com qualidade. Todos os benefícios que você já dá. Ok, beleza. Nós vamos levar ele para almoçar. Não vou falar de estar aqui de andar. Almoçar com a família, eu e você, no Adega Gaúcha. Fechado. Fechado. Pode ser? Pode ser. Então, você que já está chegando aqui. A hora que você chegar, fecha teu carro. Tem que ser 10 mil. 10 mil para baixo, você não vai levar grande coisa, galera. Eu acho que a gente nem tem muitas opções com esse valor. De 10 mil para cima. A hora que você fechar, aí o Luiz... É o primeiro cliente desse mês, né? Isso. O cara chegou aqui, fechou, ok. O Luiz vai me ligar na hora, vai falar assim, Paulo, acabei de fechar, qual que é o próximo dia que você pode almoçar? E a gente marca para almoçar. E olha, eu vou falar uma coisa, galera. Ele está... O sarrafo está alto, tá? Porque esse restaurante que ele falou aqui é a melhor churrascaria de Orlando. Então, lá você vai comer, vai se satisfazer bastante. Já vai conhecer um bom restaurante aqui em Orlando. Então, legal, bacana. Eu estou dentro. Está fechado. Tamo junto. Então, valeu. É isso aí, galera. Greenlight, lembrando, os carros com procedência, carro japonês, juros baixos, carros com procedimento. Antes de fazer... A única coisa que eu peço para vocês. Antes de tomar qualquer decisão, vem aqui na Greenlight, conversa com o Luiz. Se não tiver, tem os meninos aqui que são mais calmos do que ele. Tem muito carro aqui no pátio. Tudo carro bom, carro bacana. Hoje nós estamos com um estoque de 77 veículos. Então, assim, são veículos com procedência, com garantia. Vem para cá. E se você também não tiver com pressa e quiser uma coisa diferente, mais nova, mais especial, você senta lá no computador com ele, ele compra para você. Então, se só não sair daqui de carro se você não quiser, né? Exatamente. Tá bom? Tá fechado. E eu vou almoçar que eu estou com fome. Valeu!